Estão aqui de limitação, não é? Porque se ele tá aqui, ele não tá lá. Então não tem como ele botar a foto aqui, se ele não tá lá, ele tá aqui. Verdade, verdade. Entendeu? Então a gente tem que dar aquela enrolada boa enquanto ele volta pro lugar dele. Não tem que confundir, se eu ia ligar, se eu ia... Não, tá tudo bem, a gente tá... Tá tudo tranquilo, o pessoal gosta mesmo é da gente, não é, Juliano? Então, por favor, coloquem na tela. Quem que ele vai botar na tela, Humberto? Vamos sair um pouco desse negócio da política aí, do dramalhão e vamos pro mundo pop. Certo. Que é o mundo que eu entendo muito, não é, Daniel? Divas pop. Divas pop. Isso. Beyoncé Knowles, é isso que a gente vai? Eu acho que pode ser. Ah, tá. Tinha outra diva? Ah, eu não sei, a Jade Pigon não é uma diva pra você? Não sei. Pergunta pros Piconers que seguem ela. Pros Picões. Pros Picões que seguem ela, se ela não é uma diva. Eu não sei quem é também. Olha... Não, a Beyoncé eu sei, obviamente. A Beyoncé Knowles é uma baita diva. Não, é, é uma mulher incrível. Inclusive, a melhor coisa que o Jay-Z fez na vida dele... E quase estragou, né? É. Imbecil. E ele já fez muita coisa boa. Ela não é só diva pelo talento, pela alma também. Ela é uma filha de Yansan com uma força espiritual muito grande. E o que que ela carrega? Ela carregou Gun, né, na batalha da vida dela o tempo inteiro. Porém, ela também carrega as ancestralidades todas. Então, é uma menina, uma bicha, vamos dizer assim, né, de uma força espiritual muito grande. Então, toda essa força que ela joga na carreira é a mesma movimentação que ela traz para a vida espiritual. Então, a força espiritual se mistura com as raízes físicas, trazendo e dando a ela o requinte de uma grande estrela. Isso de uma natureza muito grande e de um brilho também, que já vem sendo acompanhado desde outras vidas. Pela última reencarnação, ela vive hoje o extremo da riqueza interna, da felicidade, de amar o que faz. Esse ano para ela, de janeiro a abril, entra como uma complementação de estudar, de avaliar e de pesquisar dentro dela os novos caminhos. O segundo semestre é onde ela começa a se destacar e, dentro de tudo, ter uma força muito grande que vem esse ano muito, mas muito voltada a esse orixá, que é o Ogum. O Ogum traça na vida dela, no segundo semestre, o império e uma alegria muito grande. É um ano que o segundo semestre desse ano não só traz o destaque, como também uma força muito grande em criar projetos novos e ter vários convites de trabalho. Ela enraiza esse ano, em julho, mais oportunidades ligadas à música, mas ao mesmo tempo ao lado espiritual, muito voltado à vida dela, porque esse ano o lado espiritual está muito aguçado. E isso, transmutando para o físico, ela vai mexer com a sensibilidade de muita gente. Então, se ela já tem fã, se ela já tem seguidores, a tendência é ter muito mais, muito mais. Porque esse ano é como ela aflora muito a ligação do espiritual com o físico. E isso, no sucesso profissional, ela acaba tendo uma sorte mais do que ela já tem. Muito proteção espiritual esse ano. Boa. Também traz o ano do desligamento físico, que seria a falta de acreditar, é a tendência esse ano, é diminuir. Ela vai, assim, não ter tanta confiança nas pessoas esse ano e se enfocar mais nela mesma, acreditar mais nela mesma. E, de outro lado, o negativo, infelizmente, não vai confiar tanto nas pessoas esse ano. A tendência esse ano é dela ficar meio em cima do muro, pé atrás.